Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e te deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Essa daqui é uma questão da Unicamp. Pesquisadores da Universidade de Nevada estudaram a utilização de pó de café e farinha de pena de galinha, fontes baratas de matéria-prima abundantes e ambientalmente amigáveis na produção do biodiesel. Num dos estudos, os cientistas coletaram o pó de café e separaram o óleo nele contido. No processo de extração do óleo, o pó passou por um processo de secagem por 12 horas e, em seguida, foi aquecido por uma hora com solvente orgânico em ebulição e, então, filtrado para remoção do sólido. O solvente foi separado do óleo por destilação, uma separação de misturas. Em seguida, os cientistas usaram um processo barato de transesterificação. Transesterificação é aquele processo onde a gente converte um éster e um álcool e um outro éster, um novo éster e um novo álcool, tá? Mas tem uma transformação, por exemplo, dos triglicerídeos em glicerol e novos ésteres. É uma reação orgânica famosa. Para converter 100% do óleo em biodiesel. Beleza. Aí temos aqui um gráfico, né, que ele mostra café e farinha de penas. Aqui também café e farinha de penas. Só que no primeiro gráfico tem a porcentagem do óleo no resíduo, considerando massa a massa, porcentagem massa a massa, do café perto da farinha de penas. E no segundo, há uma estimativa de produção mundial de biodiesel. Aqui as coisas invertem, né? Embora no café exista maior porcentagem de óleo no resíduo, o óleo que é utilizado para a produção do biodiesel, quem acaba produzindo mais é a farinha de penas, tá? Aí vamos lá, considerando o estudo e os dados que constam nos gráficos, qual seria o material disponível em maior quantidade no mundo resultado para a produção de biodiesel? Pó de café ou farinha de penas? Bom, aí a gente analisa o segundo, né? Estimativa de produção mundial de biodiesel, 10 a 7 litros aqui, seria a farinha de penas. A gente poderia falar o seguinte, ó, no caso do café, embora a gente tenha uma maior quantidade, uma maior fração porcentual de massa do óleo no resíduo do café aqui, ó, ele tá em 15, enquanto a farinha de penas é o quê? 10? Na verdade, acho que é um pouco acima, uns 11 mais ou menos. Ele tem uma porcentagem massa do óleo maior do que na farinha de penas, né? Só que o que acontece? A produção mundial, a gente observa que ela é maior aqui, ó, na farinha de penas. O café, ele tá em, aqui, ó, 25%, acho que é, né? Aqui, vamos riscar assim, ó, um, dois, três, quatro. É, o café, a gente vai ter a produção de, aqui, colocar aqui, colocar aqui em cima, ó, 1,25 vezes 10 elevado a 7 litros. Enquanto a farinha de penas, aqui, aproximadamente, também vai ser 25, só que. É 2,25 vezes 10 elevado a 7 litros. Olha só, a produção da farinha de apenas, ela é bem maior, né? Ela está 1 vezes 10 a 7 litros, né? A gente poderia colocar aqui de distância, né? Então, assim, ela é bem maior do que a quantidade que a gente tem na produção do café. Bom, vamos para a resposta, né? O que a gente pode dizer aqui? Vamos tentar sintetizar aqui os pensamentos, né? A gente pode concluir que, apesar da fração percentual massa do óleo do resíduo da farinha ser menor do que o pote de café, a gente pode falar que a maior taxa de produção mundial vem dela, né? Então, a gente poderia falar que a farinha de penas, assim, para ficar mais fácil, farinha de penas. Eu vou colocar aqui, ó, a produção de biodiesel, que é de 2,25 vezes 10 elevado a 7 litros, é maior do que 1,25 vezes 10 elevado a 7 litros do café, né? Então, vou colocar aqui, café, produção de biodiesel. E esses dados foram tirados como? Apenas para justificar, apenas a análise do segundo gráfico, né? Observando o segundo gráfico, a gente tem essa conclusão. Nada de mais. Considere o texto apresentado, aponte e comente um aspecto positivo e um aspecto negativo da produção dos autores da pesquisa. Bom, aspecto positivo que a gente pode tratar seriam essas fontes abundantes e baratas de matéria-prima para a produção do biodiesel. Então, vou colocar aqui, fontes abundantes e baratas de matéria-prima. Estreia de matéria-prima na produção de biodiesel. E aspecto negativo que a gente poderia citar. Ali ele falou de compostos orgânicos, né? Vamos lá. Ó, solventes orgânicos. Em seguida, foi aquecido uma hora com solvente orgânico, ebulição, filtrado, removido, sólido. A gente pode falar que esses solventes orgânicos, se eles são descartados irregularmente na natureza, o que acontece, tá? O descarte irregular deles faz com que haja problemas ambientais. Então, solventes orgânicos descartados vão produzir problemas ambientais. E é isso. Problemas ambientais. Bom, pessoal, foi uma questão mais de análise de gráfico, né? Como a gente observa a primeira parte. Embora ele fale da reação de transitorificação, se não precisava saber dela, não precisava formar a reação nem nada, só fizemos uma análise dos dois gráficos aqui, principalmente do segundo. E aí a gente respondeu a primeira. E a segunda é mais vantagens e desvantagens, que você sabe, com relação ao biodiesel, tá? O texto poderia ajudar um pouco a você ter algumas informações, mas acho que vem de um conhecimento que você tem anteriormente também, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução deste exercício. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão, falando um pouco sobre o processo de separação de misturas, que a gente está falando sobre extração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. e aí e aí